Calma, 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 gente. É o seguinte, estamos aqui hoje no Shadow Fight 2 e eu vou começar a luta e a gente vai conversando, tá? É o seguinte, a maioria de vocês me falou que eu tava usando muito chute e o chute não presta nesse jogo, que eu tenho que usar as mãos, que eu tenho que entender. Mas é o seguinte, gente, eu já entendi como que funciona o esquema dos combos aqui. Ô, mano, eu troquei de impressão minha ou troquei de ferramenta na mão? Nem vi. Tá. Enfim, galera, obrigado pelas dicas, tá? Eu tô lendo elas. Que isso, Manolo? Esse ninja tá bizarro. Mas às vezes o chute é interessante, tá? Principalmente quando a gente tá apanhando... Ih, sai daqui. Boa! Nossa, na hora certa, olha, eu batendo em cachorro morto. Ó, o chute é interessante quando a gente quer um ataque de longa distância. Nossa, tomei na cara. Boa! Ganhei, virei a partida. Mas é válido, gente. Valeu aí pelas dicas de verdade, tá? Eu vou seguir elas à risca. Só entendo por que eu tô com isso aqui na mão, velho. Acho que eu troquei sem querer. Todo mundo errou. Ah, tá aqui embaixo. Calma. Isso! Sai, sai, sai! Boa, garoto! Quebrei aqui a sequência dele. Ah, você vai vir por baixo, é? Então cai aí, moscão. Moscão. Eita, head hit não gosto. Olha a voadora. Se bem que no vídeo passado eu aprendi uma voadora dupla, que ela é insana também, tá? Ó, cai aí, vacilou. Vacilou. Aqui a gente não perdoa. Uau! Uau! Nossa, e sim, gente! Boa! Essa luta foi bem melhor que a do vídeo passado, não foi? Fala sério. Nós ganhamos muitas moedas. É, 340 eu considero um bom número, tá? E provavelmente a gente vai poder comprar um equipamento novo que estavam me oferecendo que nem louco aqui, velho. Eu acho que eu acabei trocando sem querer. Tem essa espada ninja, só que eu não consigo comprar ela, tá bom? Eu não tenho essas moedinhas vermelhas aí. Tem os bastões de aço, que custam 950. Dá pra gente aprimorar isso daqui. Não sei se vale a pena, fica 48 mais 7. 48 mais 7 dá na mesma, dá 55 também. E a gente tem capacetes novos, cara. Só que eu acho que eu vou comprar esse treco aqui, tá? Eu tô com vontade, não sei por quê. E é claro que o capacete vai ter que ficar para uma próxima. Daqui a pouco a gente volta aí pra comprar, beleza? Bom, o duelo, ele tá bloqueado. A gente acabou de fazer aí. Lince, tá no médio. Ou seja, a gente vai conseguir agora derrotar aí um maluco, um soldado do Lince. Então, vamos partir pra cima dele, cara. Quem é o próximo? É o lourinho aqui, gente. É uma mulher ou é um homem isso aí? Agulha? Parece que é uma mulher, né? Enfim. Vamos lá, meu bastão vai dar na sua cara. Eita, eita. Tá, calma. Ô, mentira, acertei ela, hein? Na nuca, gente. Ai, caramba. Eu prefiro ainda o estilo de ataque desse negócio aí, gente. Esse aqui ele vem por cima. Sei lá, é muito previsível, na minha opinião. Eu tô apanhando bastante, tá? Vai, usa o chute aí. Nossa! É muito previsível, gente. O que é isso? Tá, a gente vai perder o primeiro round, é óbvio. Mas, a gente pode virar esse jogo, tá bom? Eu não desisto nunca. Vamos lá, hein? Boa. Droga, é muito curto esse ataque, mano. First Strike. Por que ela me dá critical? Nossa! Já virei no chute aqui. Cara, se isso aqui é médio, imagina difícil, então. Eu tentei acertar um chute no ar, mas não deu, né? Caraca, galera. Esse negócio é uma porcaria. Eu não gostei, gente. Ah, que ódio, cara. E eu tenho certeza que eu tô apanhando por conta desse treco na minha mão aqui, velho. Não gostei de jeito nenhum. Eu vou trocar no próximo vídeo. Vocês vão ver que vai facilitar muito o meu estilo de jogo aqui. Ó, é muito melhor jogar com as... Eu não sei o nome daquilo ali, velho. É lança? É, eu vou mudar. Vocês vão ver, tá? Pra ver que eu não tô mentindo aqui, galera. Que loucura, cara. Como que a gente compra um negócio que é melhor, mas ao mesmo tempo é pior? Tá, é isso aqui que eu tava. Eu quero usar isso, né? Tá, é isso aí. Beleza. Vamos aí com a mesma luta agora. Tudo faz diferença nesse jogo? Ah! Tá bom, eu vou lutar. Ah, fica difícil a luta com isso daqui. Vocês entenderam? Tipo, aquele negócio teoricamente é mais forte. Mas, veremos. Talvez a minha proteção esteja meio baixa também, né? A gente precisa melhorar o capacete ou a roupa aí. Vamos ver. Ó como é muito mais fácil de atacar com isso daqui, ó. É disso que eu tô falando. Ah, um chutinho que ela me acerta é crítico. Qual é? Um chutinho lixo desse aí, ó. Sai daqui! Nossa, é muito melhor jogar com isso, gente. Ainda bem que eu vi isso aí, hein? Nossa, levei um combo agora que foi bizarro. Uau! Ai, vira! Boa! Nossa, calma. Boa! Chute na cara, gente! Boa! Eu tenho que aprender a me livrar dessa daqui, ó. Quando a gente tá muito junto, assim, ó. Eu acho ruim isso, tá? Ui! Não, não... Ah, não é possível, velho. No finalzinho ela conseguiu virar a luta. Poxa vida, cara. Qual é? Vem cá, ó. Ó, sempre começa atacando. Uau! Mano, bem que você podia tirar as armas da mão dela, né? Na verdade é quando a gente atordoa, né? Ah, o chute dela é crítico, né? Sempre. Boa! Vai, vai, sequência. Isso! Comba aí! Uau! Um chute na nuca. Os chutes são bem fracos, eu sei, mas... Às vezes vem a calhar, gente. Yow! Boa! Agressivo! Uma conquista isso, será? Consegui, galera. Ganhei bonitamente esse round, hein? Esse foi digno. Vamos lá, round 3. Fight! Vou atacar embaixo. Epa, foi uma boa, hein? First Strike! Tá? Ah, mentira que ela desviou daquela ajoelhada. Calma. Uau! Boa, gente! Boa! Às vezes o chute não é nem pra... dar dano, mas sim pra meio que empurrar ela ou desviar de ataques também, ó. É interessante, ó. Por baixo! Isso! Ah, droga... Nossa! Ah, é a voadora dupla, essa. Calma. Boa! Consegui defender. Isso! Gente, vamos lá, hein? Finalizei com o estilo total. Isso é louco. Isso é louco. Agulha? Agulha? Me desculpe, mas mesmo com o meu equipamento velho, aquele equipamento xexelento, gente, que a gente gosta, eu ganhei. Foi derrotada? Impossível! A ordem não vai ignorar esse absurdo. Você será caçado e punido, sombra! Nunca! Espera aí. Então tá, gente. Eu sei de uma coisa. Eu ganhei muita moeda agora e com certeza eu quero comprar coisa nova. Olha esse casaco, que coisa bonita, gente. Esse meu, eu não vou aprimorar coisa nenhuma, velho. Eu quero comprar uns... Olha! Minha nossa, gente. Tem isso aqui também, né? Ah, esse aqui eu já tenho. Pra aprimorar o de Kendo. Esse aqui é 53. Tá, dá na mesma, mas esse aqui é mais barato. Eu vou comprar. Beleza, e tem mais alguma coisinha. Talvez um golpe novo que a gente aprenda. Não sei. O que é isso aqui? Vou adorar duplo, eu já aprendi. Tá, é aqui, ó. Eu ganhei uma medalha, gente. Uma recompensa. Hum, interessante. Mas, chega de blá blá blá. Chega de nha 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 nha. O Lince é impossível agora. O duelo está bloqueado. O torneio está difícil. E a sobrevivência é tensa. Tá. Hum... Eu derrotei Lince facilmente na primeira vez. Porém, quando eu tirei sua máscara, vi apenas um boneco. Depois, senti suas garras entrando em minha nuca. Eita! Tenho servido a ele desde então. Caraca, gente. Esse maluco aí é... Bizarro, hein? Epa! Eu fui no desafio aí. Impossível, eu acho. Eu não sei. Vamos ver. Ou fui no torneio. Não sei, galera. Tô confuso. Vai, vai pra cima. O cara tem um espadão. Uau! Caraca... No! Um ataque e ele me matou, gente. Parabéns. Olha a espada do cara, gente. Que da hora. Eu achei legal que a gente tenha liberdade nesse jogo de escolher o equipamento que mais nos agrada no combate, né? Mano, uma espadada do cara é violenta, né? Beleza. Eu acho que eu fui no desafio errado. Eu fui no desafio errado. É. Realmente. Era aqui, ó. Torneio que eu quero ir. Bele? Vamos lá, então, espinho. Vamos ver se esse espinho tá afiado ou não. Eu vou chegar chumbando aqui, ó. Vai pra cima. Isso. Isso aí, galera. Agressividade. Sem chutes, hein? Boa. Certo embaixo. Isso. Boa, garoto. Olha aí, gente. Que época, hein? Oh. Meu Deus, velho. Olha o tanto de dano que ela dá na gente com um golpe só. Perfeito. Perfeito, cara. Realmente ela é bem mais forte do que eu, né? Vacilei nesse chute aí. Boa. Boa, garoto. Nossa, perfeito. Tentou uma voadora dupla. Se lascou. Já era, espinho. Primeiro round é nosso. Vamos ver se a gente consegue essa façanha no segundo, né? Nossa, fui eu. Fui eu. Boa. Venha. Olha que olé, hein? Uau. Deu boa, gente. Deu boa. Eu não... Nossa, que lindo chute que eu acertei, cara. Como assim? Foi. Eu não gosto de ficar na parede, não. Eu não gosto de ficar na parede. Olha lá, velho. Flawless victory. Vamos tentar? Boa. Perfeito, cara. Ah, me acertou, droga. Eu não queria que ela me acertasse. Uau. Nossa, que chute lindo. Toma. Nossa, velho. Que chatice esse treco, hein? Toma um chute aí também, ó. Vou dar um chute, galera. É só assim pra pegar no ar. Venha. Tomou. E foi fácil, galera. Nossa, não. Ainda não acabou, não, hein? Nossa, voadora dupla. Finalizei com muito estilo, hein? Muito estilo essa voadora dupla que a gente aprendeu no último vídeo. É muito bonita, tá? 420 moedas. Não vai dar pra fazer muita coisa. Mas, enfim, pessoal. Agora o torneio tá impossível. O duelo está bloqueado. O lince tá impossível. O que nos resta é a sobrevivência, tá? Só que, ó. Eu preciso de energia. Vamos recarregá-la. Então, vamos que vamos. Sobrevivência, primeiro round. Cara, é nóis, hein? Ninja. Só vem. Ó, essa é a voadora dupla, gente. É, eu sei que vocês não gostam muito que eu use golpes com a perna, né? Mas, em certas ocasiões, principalmente pra esquiva, é bem interessante. Uh! O chute do Anderson Silva ali, velho. Isso é louco. Ó, viu? É muito bom. E ao ninja, já era. Próximo. Round 2. Eu vou tentar a voadora dupla de novo, hein? Me lasquei, tá? Desculpa, gente. Desculpa por isso. Opa. Beleza. Perfeito, galera. Perfeito esse golpe aí. Como esses caras são mais fraquinhos, não há problema de a gente usar chute, porque aqui ele é bem efetivo, tá? Mas, em determinadas lutas, não é. Uau, esse aí tem o mesmo equipamento que eu. Droga, ela veio de ataque frontal e foi mais rápido. Ok, vamos vir por baixo. Você quer vir por baixo? Então, venha. Uau. Não, 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 não. Rasteira, não. Caraca, sai, sai, sai. Beleza. Empurra ela com o chute. Isso. Droga. Ó, aqui eu já comecei a apanhar. Que saco, velho. Droga. Calma, vem pra cá. Olha que voadora dupla. Insana. Mas, ó, ó. Falta só um pouquinho. Já era. Uau. Ninja. Foi. Quem é o próximo? Tá bacana isso aqui, hein, galera. Ó, o boxeador aí, ó. Mentira. Kung Fu, sei lá o que é isso, cara. Boa. Cara, você só tá pulando. Eu não quero falar nada, não. Mas você só está pulando. Eu preciso sair daqui. Não! Eu já sabia, velho, que eu não posso ficar muito perto dele. Olha como ele é rápido. Boa. Perfeito, velho. Esse ataque final foi ótimo. É a famosa voadora dupla que eu tô encaixando muito bem em determinados golpes, tá? Ih, o cara do facão aqui, gente. O ninja. Insano. Sai. Esse facão aí é bem forte. Nossa. Que bonito. Tá. Ui, rapaz. Calma, calma, calma. Ah, não. Vacilei. Boa. Eu acho que aqui ataques embaixo vão dar boa, galera. Ele tá atacando. Aí, ó. Viu? Se eu mandar assim embaixo, ali, ó. Que vacilo, cara. Calma aí. Quem acertou quem? Ele me acertou. Não posso perder pra esse ninja, gente. Olha essa voadora que eu levei. Sai daqui. Oh, ele se abaixou. Aqui tá outro nível, hein? A luta. Ah. Boa, boa, boa. Sai de perto. Boa. Ah, aí. Fui eu que acertei, né? Uau. Nossa. Que chute espetacular, cara. Muito legal. Quem é o round 6, gente? A gente tá quebrando recordes, hein? Vai pra cima já, ó. Isso, isso, isso. Não, não, não deixa vir. Ah. Agora eu vou tomar, gente. Minha vida tá muito baixa. Já comecei com a vida muito baixa. Ai, caramba. Ia dar um golpe bacana, mas não vai dar tempo aqui, né? Né? É questão de tempo, mas ele vai conseguir me acertar mais um golpe. Aí, ó. Uau. Fomos até o round 6. Foi ótimo. A gente tá progredindo legal aí, gente. É, eu ganhei poucas moedas. 250, mas com certeza vai dar pra comprar um traje novo. E eu farei isso no próximo vídeo, beleza? Então, galera, se vocês curtiram esse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Apanha a série, porque vocês pediram bastante. E esse jogo aqui é muito épico e vale bastante a pena, beleza? Então é isso. Um grande abraço a todos. Valeu e fui!